E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de unboxing da Star Video. Apesar de toda essa polêmica que está rolando na comunidade, eu estou adquirindo os filmes deles. Eu já comprei o Máscara e a Família Adams e alguns DVDs e agora eu estou entrando nos Blu-rays também. E esse vídeo eu vou fazer um unboxing de três deles e nos vídeos futuros o restante. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Esse é meu primeiro vídeo de unboxing exclusivo de filmes da Star Video. Já adquiri outros títulos da distribuidora e vou mostrar tudo aqui para vocês. Estou muito animado com a quantidade e qualidade dos títulos lançados por eles. O primeiro filme da compra é o Rápido do Menino Dourado dirigido por Michael Ritchie. É bem raro encontrar em DVD, mas agora esse espaço está muito bem preenchido. Em um templo remoto do Tibete, o Menino Dourado é um garotinho com extraordinários poderes que é considerado que é considerado que é considerado uma espécie de encarnação do Buda que foi enviado ao mundo para trazer o dom da compaixão para a humanidade. Mas o diabo não fica parado e envia seu emissário, Sardo Nuspa, para sequestrar a criança dourada. Sardo foge com a criança e vai para Los Angeles. Lá, Kim Neng, uma bela sacerdotista tibetana, procura Chandler Jarrell, interpretado por Eddie Murphy, um detetive e assistente social que se autodenomina Descobridor de Crianças Perdidas e estava investigando o caso de uma menina desaparecida chamada Cherry Mosley, que fala para Chandler que foi escolhido para salvar a criança mágica dos malfeitores e salvar o mundo do mal. Antes que Chandler pudesse dar sua resposta, ele se vê segurando o punhal mágico e logo está envolvido por diversas aventuras, além de se apaixonar por Kim Neng. O filme pretendia ser um drama de aventura sério, com Mel Gibson no papel principal. Depois que Gibson recusou o filme e Eddie Murphy o substituiu, o roteiro foi reescrito como uma quase comédia. Em entrevista para a revista Fangoria número 113, o ator que interpretou Sado Nuspa, Charles Dance, explicou como o filme foi drasticamente alterado pela Paramount após a primeira exibição test. Inicialmente, o rapto do menino dourado era um roteiro muito mais interessante, com muitas ressonâncias, mas a Paramount basicamente engessou o filme. Quando o exibiram pela primeira vez, era um filme muito diferente para o estilo de Eddie Murphy. Como o público conhecia ele tão bem depois de um Tira da Pesada de 1984, eles queriam que o personagem fosse mais parecido com Axel Foley. Então, o estúdio voltou atrás e refez muitas cenas de Eddie fazendo seus Edmorfismos e os colocaram em cena. Então, eles pegaram uma trilha sonora realmente sultuosa, diferente e bonita de John Williams e a substituíram por algo mais descolado. Então, basicamente, o que conseguiram foi uma espécie de um Tira da Pesada no Tibete. E até mesmo Eddie Murphy admite que o roteiro original é bem melhor que o filme entregue. Vamos, então, para o menu que é animado e com fundo musical. Na seleção de capítulos, o filme vem dividido em oito. Em configurações, temos áudio em inglês DTS-HDMA e português 2.0 Dolby Digital e as legendas estão disponíveis apenas em português. Como extras, tem dois vídeos sobre a produção e o trailer original de cinema. Trocando as bolas, foi lançado em 1983 e foi dirigido por John Lentz e estrelado por Dan Aykroyd e Eddie Murphy, além de Jamie Lee Curtis. Ele conta a história de um corretor de commodities de classe alta e um morador de rua desabrigado cujas vidas se cruzam sem saber e fazem parte de uma elaborada aposta. O enredo é muitas vezes chamado de uma versão moderna do clássico romance de Mark Twain do século XIX O Príncipe e o Mendigo. O filme arrecadou mais de 90 milhões de dólares durante sua temporada nos cinemas dos Estados Unidos, terminando como o quarto filme mais bem pago do ano e o segundo filme de maior bilheteria de 1983. Dan Roll Elliott e Jamie Lee Curtis ganharam os prêmios de melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante respectivamente no BAFTA. O filme foi indicado a vários prêmios adicionais incluindo melhor filme de comédia ou musical no Globo de Ouro. Ralph Bellamy e Don Amesh voltaram como os irmãos Duke no filme de 1988 Um Príncipe em Nova Iorque também dirigido por John Landis onde agora são mendigos e recebem dinheiro dado por Eddie Murphy como o príncipe do filme. Trocando as bolas recebeu críticas positivas dos críticos. O site Hot in Tomatoes dá ao filme uma classificação de aprovação de 86% com base em 44 avaliações e uma classificação média de 7.4 de 10. O consenso do site afirma com uma interação hábil entre Eddie Murphy e Dan Aykroyd o filme é uma sátira social imensamente atraente. Metacritic deu ao filme uma pontuação de 66 em 100 com base em 9 críticos o que indica avaliações geralmente favoráveis. No filme Trocando as Bolas estrelado por Eddie Murphy os irmãos Duke pretendiam lucrar um negócio em contratos futuros de suco de laranja concentrado e congelado usando um relatório de safra de laranja obtido ilegalmente e ainda não divulgado pelo Departamento de Agricultura. No minuto também animado e trilhado temos a seleção de cenas com o filme dividido em 9 capítulos como opções de áudio temos inglês 5.1 BTS HDMI e português estéreo. As legendas também estão disponíveis apenas em português e veio o making of do filme retrospectiva com o diretor entrevistas com o elenco de produção os bastidores dos figurinos do filme um anúncio promocional do filme um vídeo explicando o que é um trader e uma cena bônus excluída da edição final do filme o terceiro e último filme comprado nesse lote Meus Vizinhos São Um Terror mostra quando os clopex uma inusitada família se muda para a casa ao lado de Ray Peterson interpretado por Tom Hanks várias situações estranhas começam a surgir e moradores a desaparecer restará ao Ray e ao resto da população local descobrir quem são essas pessoas e seus envolvimentos nos atuais acontecimentos será que eles estão envolvidos em um terrível ritual satânico? Meus Vizinhos São Um Terror foi rodado em sequência e foi filmado durante a greve dos roteiristas de 1988 o filme foi colocado em produção às pressas para evitar uma greve do sindicato dos roteiristas a fotografia principal começou no mesmo dia em que a greve entrou em vigor em 19 de maio de 1988 embora Dana Olsen o escritor tenha aparecido no filme ele foi proibido de contribuir com qualquer coisa para o roteiro durante as filmagens do set por isso Joy Dante incentivou os atores a improvisar muitas cenas um exemplo foi o momento em que Rumsfeld rasga o papel de parede dos clopex ideia do próprio ator Bruce Dern Rick do Common o amigo do Tom Hanks no filme porque na vida real eles não se davam bem improvisou muitas cenas de suas falas inclusive o diálogo Satanás é bom Satanás é nosso amigo Tom Hanks e Carrie Fisher tiveram a ideia daquela cena em que eles assistem junto ao programa de TV Jopper em casa outra cena improvisada foi no final quando Tom Hanks pega a marca da ambulância e ele se coloca dentro dela e nesse clima de improviso todo o elenco e a equipe se divertiram muito trabalhando no filme tanto é que Tom Hanks comprou a Cruz de Sol para todos e deixou uma nota pessoal de agradecimento a cada um do elenco e da equipe esse filme recebeu as piores críticas de qualquer filme lançado em 1989 de acordo com muitos que trabalhavam no filme inclusive do próprio diretor Joe Dante o editor Marshall Harvey e as co-estrelas Wendy Shaw e Corey Feldman mas foi um sucesso de bilheteria e é considerado um clássico culto e para o último menu do vídeo o filme veio dividido em 12 capítulos o áudio está disponível em inglês estéreo e português 2.0 dome digital e as legendas apenas em português como extras temos a versão workprint do filme ou seja uma espécie de prévia da edição entre outras coisas não finalizadas making of recente do filme entrevistas com elenco e produção e um final alternativo e trailer original do cinema além da galeria de fotos um super material para qualquer fã não botar defeito e agora coloque aqui embaixo se vocês também estão adquirindo os filmes da Star Video seja eles em DVD ou Blu-ray e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar dá aquela curtida cinematográfica no vídeo compartilha com os amigos com a família e siga o ontem nos cinemas as redes sociais e se der o tempinho dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal nos vemos no próximo até lá e aí e aí Tchau, tchau.